A festa é do Divino Espírito Santo, mas dois santos também fazem parte das comemorações, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Aqui no altar da igreja, os dois ficam ao lado do Divino Espírito Santo e os três abençoam os fiéis que vêm participar das missas. A Dona Zélia é devota de São Benedito e sabe muito bem de onde surgiu essa união das santidades. Quando aboliu a escravatura, então os negros e os brancos se juntaram, né? Começou a se juntar, então juntou a festa do Divino com a festa de São Benedito e Nossa Senhora. Isso também faz memória à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, externando essa dimensão da piedade e da devoção popular. São Benedito é o protetor dos cozinheiros e Nossa Senhora do Rosário é a santa de devoção dos negros e protetora dos antigos escravos. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Foi porque eu casei com um morador vizinho da igreja do Rosário em 73 e a partir dessa data eu passei a ser devota de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Meu São Benedito, vossa casa cheira, cheira a cravo e rosas, flor de laranjeira.